O programa Oxitec, uma iniciativa inovadora do governo de Alagoas, por meio da Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, tem se destacado no cenário educacional quando o assunto é tecnologia. O projeto oferta cursos gratuitos que capacitam e conectam estudantes às vagas de trabalho disponíveis no mercado alagoano. Desde a sua criação em abril de 2021, o programa já formou mais de 3 mil alunos nos laboratórios espalhados pelo Estado e mais de 12 mil na plataforma oxitec.al.gov.br. Já são 10 laboratórios nas cidades de São Miguel dos Campos, Penedo, Murici, Santana do Ipanema, Batalha, Delmiro Gouveia, Traipu, Pão de Açúcar e aqui em Maceió. Da estruturação à compra de equipamentos e contratação de monitores e bolsichas, cada uma das unidades recebeu aporte de cerca de 200 mil reais. Todos os laboratórios possuem computadores, climatização, monitores e outros equipamentos. O Oxitec já é visto como um marco na democratização do ensino tecnológico e na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região. O Oxitec Legenda Adriana Zanotto